A água é a cultura. Nós somos imersos na cultura. Eu na infância, eu já contei isso em palestra, talvez você, você é sete anos mais novo do que eu, na infância, a gente dançava no carnaval, o teu cabelo não nega mulata. Verdade. E ninguém pensa, nossa, essa é uma música racista. E o cabelo não nega mulata. E porque és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata, eu quero o teu amor. Caramba, como a cor não pega. É, porque se pegasse eu não queria você, porque é um defeito. É um defeito, esse é um clássico livro quanto racista, defeito de cor, defeito de cor. Então, e depois eu cantava, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é, e o salão gritava, bicha. Depois eu falava de violência contra os animais, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, e eu insisti batendo no gato. E depois você brincava na infância com músicas de tragédia, assim, Samba Lelê está doente, está com a cabeça quebrada, isso é uma concussão craniana, é gravíssimo. O que ele precisa? Samba Lelê precisava de umas boas palmadas. Além de quebrar a cabeça, ele vai. Isso a gente não notava, porque isto era naturalizado, especialmente entre pessoas de um determinado grupo social, que são as pessoas que hoje lamentam que não podem mais usar essas expressões. Eu já disse, e vou sustentar, se vai causar reações de alguém do público, que mimimi é o nome que o homem branco hétero dá ao direito dele de ofender como se fazia outrora, sem medo da lei e sem medo de ser cancelado. Então ele vai dizer que é mimimi. Então quando estiver dizendo, isso é mimimi, ai, tanto faz, chama pelo masculino. É um homem branco, hétero, cis, dizendo que bom aquele momento que a gente podia ofender mulheres, negros e gays, sem medo de processo, sem medo de ser cancelado. Que época boa aquela, né? Podia humilhar as pessoas, ai, seu viado, ô negão. E as pessoas tinham que aceitar, porque não tinha lei nem consciência sobre isso. Então isto é uma... É um anacronismo, né? Você queria viver hoje em dia como era antigamente. E a outra coisa que eu acho errado também é o pessoal avaliar coisas criadas antes com a visão de hoje e culpando, porque cada um é um retrato da sua época, né? A gente, como você falou, a gente repetia essas coisas e hoje a gente tem consciência que é errado. Mas não dá pra também falar, pô, por que você fazia isso? Pô, a gente nem pensava, né? Mas só pra lembrar que apesar de... Eu vou invocar essa inconsciência histórica do passado, que é verdade. Mas mesmo assim, a gordofobia que marcou, por exemplo, a minha formação escolar. Porque alguém acima do peso, alguém não dizia assim, olha, fulano, é plus size, não. Não, baleia. Baleia, rolha de poço. E o que acontece com isso? As pessoas já se sentiam ofendidas, humilhadas, maltratadas. No Brasil, o cabelo do negro é associado à expressão cabelo ruim. É verdade. Ruim. Ou seja, cabelo ruim. Não é cabelo específico, não é cabelo... É ruim, né? Então, é grave isso. Isso causa baixa autoestima, isso causa depressão, isso causa até suicídio. A sociedade colocou, quando eu era criança, por exemplo, fazia concurso do bebê Johnson. Johnson, que era o concurso do bebê mais bonito, e 10 entre 10 bebês Johnson. É o olho azul. Olho azul, claro. Era o padrão. Era o padrão. Então, isso é a nossa água. Mas está mudando, você acha? Está mudando lentamente, temos reações contra isso, está mudando lentamente. O que as pessoas perceberam? A lei. Nosso artigo 5º fala que racismo da Constituição é inafiançável e imprescritível. Alguns preconceitos foram criminalizados. Existe a lei. Existe a questão do mercado. Se você ficar defendendo ideias homofóbicas, etc., você pode ser cancelado. Logo, está pegando na cidadania e na sua planilha Excel. São duas coisas importantes. Então, hoje nós temos coerção e consenso, temos lei e temos consenso. Tem o trabalho do Estado, de cotas, de proteção e tudo mais. E essa conscientização é o quê? É escola, mídia, a gente, é todo mundo batendo nessa tecla. Quando eu era criança, um pouquinho depois você, não tinha consciência ecológica. A gente tomava banho de horas. A gente saia murcho. Porque a água era infinita. Hoje nós sabemos que está faltando até na Amazônia. Hoje nós sabemos que a água não é infinita. Apesar do Brasil ser privilegiado em comparação a outros lugares com a água doce, sabemos que ela não é infinita. A gente tem secas aí. Então, o que acontece? Em geral, filhos e netos hoje têm mais consciência ecológica do que a minha geração teve. Essa é a capacidade de aprender e nos tornarmos melhores. Não ter medo da diferença. Então, o estudo do preconceito que o livro trata é para dizer uma coisa que talvez seja a grande conclusão do livro. Preconceito é uma criação humana. Ele não é natural. Um animal tem preconceito? Não. Um cachorro tem preconceito? Ele tem medo de outra raça. Ele tem medo de outro... Um predador. Um predador. Ele tem medo de outra espécie. Porque pode vir perigo dali. Mas o animal não é preconceituoso. Ele não julga, né? Um cachorro não vai olhar com mais interesse para uma golden retriever loira. Ele não vai... Exato. Nossa, essa loira aí é mais importante do que... Do que se fosse, por exemplo... Um pinte. Um pinte. Não. Ele não vai pensar assim. Ele não vai pensar. Então, o preconceito é uma criação histórica que atende a um grupo, que estabelece um grupo. Faz parte dessa revolução cognitiva que a gente inventa narrativas. Mas para se manter no poder também. Se manter no poder. É um certo... Como a gente fala? Uma barreira para essas outras pessoas não subirem, né? Mulheres, negros... Exatamente. Quando o racismo... O racismo é uma invenção do século XIX. O preconceito é muito mais antigo. Então, o racismo... O racismo é muito mais antigo.